Está chegando Olga Tessari, a nossa convidada aqui de todas as semanas para falar de comportamento. Tudo bem, Olga? Tudo ótimo. E você, tudo bem? Muito bem. Prazer em tê-la aqui novamente. Prazer é todo meu. Olga, olha a pesquisa que o IBGE soltou. O tempo médio de duração do casamento diminuiu 18,7% em uma década. Em 2010, os casais ficavam casados em média 16 anos. Em 2020, 13 anos. Vamos seguir nessa marcha aí? Vai diminuindo ou não? Na prática, o que tem feito os casamentos durarem menos foi a mudança do papel do homem e da mulher. A motivação que leva ao casamento. Então, há pouco tempo atrás, a mulher era totalmente dependente financeiramente do homem. Então, ela tinha receio, muitas vezes, de se separar. Justamente por quê? Ela ia viver do quê? Se ela não tinha nenhuma profissão, se ela não tinha como se sustentar. Então, hoje em dia, a mulher que está com essa liberdade financeira, muitas vezes, ela até ganha mais do que o homem, ela pode se dar ao direito de encerrar uma relação que não está legal. Então, o que eu vejo é que são muitas as mulheres que pedem a separação. Nem tanto os homens, mas são as mulheres, na sua grande maioria, que se separam. Por quê? Porque acabou o amor, porque, de repente, ela ascendeu financeiramente e ganha mais do que o marido, porque os casais não param para conversar. Então, é aquela coisa. Você se casa hoje em dia, por quê? Por conta de sentimento. Eu me apaixonei por você, eu quero construir uma vida com você, e eu vou prometer lá para o padre, para o juiz, que eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Só que todo relacionamento é como uma plantinha. Você precisa cuidar. Se você não cuida, não é aquela coisa, ah, casei, pronto, vou ficar assim para o resto da vida. Não. Você e a pessoa que está com você, os dois precisam ter os mesmos objetivos, os dois precisam dar atenção um para o outro. Então, o que eu vejo, muitas vezes, é que assim que os filhos nascem, a mulher esquece do marido e vai viver em função dos filhos. Tudo bem, no início, quando a criança nasce, ela demanda atenção absoluta, mas, ao longo dos anos, conforme a criança vai crescendo, ela pode voltar a dar atenção para o seu marido e, muitas vezes, ela não dá. E nós não podemos também nos esquecer que ainda vivemos numa sociedade machista onde o homem se vê no direito de trair e está tudo bem. E, hoje em dia, a mulher não aceita mais isso. Se ela aceitava no passado para preservar o casamento, para preservar até a sobrevivência dela, hoje em dia ela não aceita mais. Então, muitas vezes, o marido, por uma questão cultural de que macho que é macho, tem que conquistar sempre, ele acaba traindo, a mulher acaba descobrindo, e aí ela resolve encerrar a relação. E sem contar que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm uma relação muito tênue umas com as outras. A gente vê, por exemplo, na internet essa coisa de vou deletar, vou cancelar fulano ou cicrano nas redes sociais, não quero mais falar com a pessoa. Então, ao invés das pessoas sentarem para conversar, para tentarem entender o que está acontecendo e buscar uma solução para continuarem juntas, elas preferem se separar. É isso que vem acontecendo. Olga, essa é uma tendência de diminuição do tempo de casamento? Porque eu vejo a geração que está aí de recém-casados ou separados, recém-separados, não tem paciência, parece que não tem aquela maturação para mudar um tempo, quem sabe dá para retomar. Não deu certo, pá, bom, tchau. É isso? É, exatamente. No primeiro problema vem a separação. Ah, eu vou embora, vou voltar para a casa dos meus pais, não quero mais saber de você. É uma relação descartável. Não é uma relação onde se constrói. Mas, com certeza, muitos casamentos vão durar a vida inteira. se os dois juntos estiverem preparados para lidar com os problemas, para conversar, para dialogar, para resolver. Agora, o que eu vejo hoje em dia é uma geração mimada, uma geração que quer que as coisas sejam como ela quer. Então, imagina, quando você se casa, você está com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua, um modo de enxergar a vida diferente. Então, você precisa se relacionar muito com essa pessoa para os dois entrarem em um acordo que seja bom para os dois. E, muitas vezes, não há esse tempo. Por quê? Porque ambos trabalham, porque, muitas vezes, eles se preocupam demais com status. Então, eles querem carro, querem isso, querem aquilo. Até os casamentos, se você parar para pensar, a cerimônia em si, as festas de casamento, tem sido um evento máximo. Eu já atendi vários casais que se separaram meses depois do casamento. Porque fizeram toda aquela festa, todo aquele glamour, mas eles mal se conheciam. Então, na primeira briga, cada um foi para um lado. É, realmente, é. Chega a ser triste. Obrigado, Alca. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.